Se o núcleo da Terra estiver realmente girando ao contrário, vocês verão muitas coisas acontecendo a partir de então. Muitos mais fortes terremotos, erupções vulcânicas, alterações ainda maiores no clima. Então se isso de fato está acontecendo com o nosso planeta, o nosso planeta já não será mais o mesmo. Por isso que eu peço a vocês que se gostam de conteúdos como este e querem estar informados de tudo o que acontece, convido a vocês a se inscrever no canal João Carlos News para você não perder nada do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E se você já é inscrito no canal e não vem recebendo as nossas notificações, basta você verificar o seu sininho e ativá-lo para você receber todas as notificações. E mesmo assim, você estando com o sininho ativado e não está recebendo, vai na aba do YouTube, escreve João Carlos News e você vai achar o nosso canal e vai estar por dentro. Porque tudo isso que está acontecendo, vocês devem estarem informados. Tá bom? Convido a vocês também a deixar o like no nosso vídeo, compartilhar os nossos vídeos também nas redes sociais. Meu muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau.